Quem nunca sentiu o copo aleluia, ao ver esse rio, passa, vem conhecer o copo aleluia Isso aí, com barra, com barra, com barra, com barra, com barra Vem, beleza, só a morte Temos o seu ar azul e branco Aleluia, aleluia, gente, aleluia Vem, beleza, só a morte Sane o seu vestido que vai desoblar, a camora vai chegar Aleluia, aleluia, gente, aleluia, gente, aleluia Pode morar o mistério, vem, beleza, só a morte A camora vai chegar, aleluia, aleluia, gente, aleluia Não tem amor de fora do mistério Quem tem quem tem que ter Não tem amor de dentro E cantando as coisas e maneiras Não é esquecer a dor Não tem amor de dentro E cantando as coisas e maneiras Não é esquecer a dor E cantando as coisas e maneiras Música E aí O que vai arrepiar a vez de mim? A gente vai ficar com o Senhor Vai marcar uma sorte através dos caras Vem, vem essa morte Onde nasce boias, em paz, nos rios A gente vai ficar com o Senhor A gente vai ficar com o Senhor Semente Vem, vem essa morte De volta a dão e do fio Saque seu destino e vaque-sa-poa! A Tama lá vai chegar! Ale! 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 Quem quer ser? Willi? A Tama lá vai chegar! Ale! 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 Ale, Ale Ale! Ale! Amém! Hoje no aluno está Complexo! Hora o Senhor! E as regras, morrerão e carvão, carvão Esse aí, esse aí Tristeza, tristeza A correnteza Já não dá mais Deixa a onda procurar E vai, vai, vai A sensação Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai E salve Salve a velha guarda Deixa os nós aqui nos conduz E vai, vai A velha guarda A velha guarda Já só pegou ação Para mostrar o que Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Boa 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 A Lua e o Mar Sende Que o Alvo é meu e o Rio Segue seu destino Que o Alizão lá A Lua vai chegar A Valeira A Lua é meu caminho Canteia Desenção E profeta O Rio de Janeiro A Lua vai chegar A Valeira A Lua é meu caminho Canteia O Rio de Janeiro Desenção E profeta O Rio de Janeiro Canteia O Rio de Janeiro A Lua vai chegar 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 Amém. 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 A canoa vai chegar A aldeia A unia é meu caminho Candeia Onde mora o mistério Tem sendo o céu e aí Vindo-se lembras Do Ribeirão E cantam As floras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza foi embora A correnteza levou Já não dá pra chorar voltar Deixa o frango curar Dói inspiração Vou em liberdade Pelas curvas da saudade Vem me banhar de axé É água de vencer Água pra clarear Onde canta um sabia É água de vencer Água pra clarear Onde canta um sabia E salve Salve a velha e água Dos frutos da saqueira Oswaldo Cruz E madureira E madureira Navega pra guiar Tôs festas A samba e inovação Para mostrar Que na bordela o samba é Sai do chão 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 Alegria 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 Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Esse amor É luz do seu manto Azul e branco Faz lindo que o céu E o mar Semente Seguem seu destino E vai desaguar A canoa vai chegar A aldeia A lume é meu caminho Candeia Onde mora o mistério Vem ser do sol E aí Vintos e lendas Do ribeirão A canoa vai chegar A aldeia A lume é meu caminho Candeia Onde mora o mistério Vem ser do sol Vintos e lendas Do ribeirão E cantão Cantão Pastoras e lavadeiras Pra esquecer a dor Olha a tristeza Deixa o amor embora A correntinha é dor Deixa o amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa o amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Música